Como reparar um jogo aqui na Epic Games? Às vezes você instala um jogo, mas ele vem corrompido ou ele se corrompe enquanto você tá jogando ou algo do tipo. E aí como que vai fazer? Bom, você vai entrar aqui na biblioteca e vai clicar aqui em jogos instalados aqui do lado para mostrar os jogos que você tem instalado aí. Você vai clicar nesse jogo então que tá com problema nesses três pontos e aí você vai clicar aqui na opção gerenciar. Aqui em gerenciar você vai clicar aqui na opção de verificar arquivos, tá? Não vou clicar aqui porque nesse jogo ele é um jogo grande e vai demorar um pouco, tá? Mas então você clica aqui em verificar e aí o jogo vai começar a verificar e quando ficar 100% você tenta aí executar o jogo de novo, tá? Então é isso, eu tirei sua dúvida, deixe o like, se inscreve aí e até mais.